Hoje, vamos continuar a nossa saga do Elder Ring, fazendo aqui as nossas missões e terminar um MOG pra DLC. Por exemplo, se você tá com dificuldade, se você ainda não liberou tudo, se você quer mudar de classe, quer fazer, continuar o seu personagem, pegar a melhor sombra, pegar as melhores coisas, eu vou trazer várias dicas e vou trazer vários guias, se vocês quiserem, tá? Então, é importante que eu tenha o feedback de vocês, então deixa o like, comenta principalmente o que vocês querem, que assim eu tenho uma visão um pouco melhor, então o conteúdo desse vídeo vai ser mostrar pra vocês o que dá pra gente fazer pra melhorar até lá, tá? Vamos pegar aqui, primeiramente, eu vou só passar aqui, ó, esses caras aqui são chatos, tá? Então você vai fazer o seguinte, você vai correr e fala, opa, fala aí amigos, tudo bom? Caralho, Zé Estrelinha! Meu Deus, eu fiz besteira! Pegamos! Uh! Isso aqui é pra chegar no nível 10 com uma arma, a gente pegou, correu, ninguém me viu. Vamos que vamos! E agora a gente vai, vou mostrar pra vocês o local de farm, vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer pra farmar legal, tá? Então... Então aqui na outra coisa, a gente vai pular aqui pra baixo, a gente não vai fazer a missão da reta, a gente vai continuar, a gente vai pular aqui pra baixo do vale, tá bom? Pra isso a gente vai precisar correr um pouco de perigo, tá bom? Porque a gente tem que chegar do outro lado aqui e subir lá, tá? Pra fazer isso a gente vai precisar passar por aqui, ó, pelo canto esquerdo do mapa, ou fazer o cruzamento do rio aqui na frente da área. Porque aqui é perigoso, ó, porque aqui tem uns bichos gigantes, esse bichos gigantes não está aqui em você quase, tá vendo? Então não é uma coisa muito boa. Nossa, olha aí. Olha, olha, olha. O que você já focou? Ó, é aqui, ó, isso, isso, bem. Pra ser feliz. Mas se vocês quiserem copiar, podem copiar, mas é pra cá, vocês vão ter que ver. E é aqui na frente, tá? Não é teoricamente entrando nesses lugares aqui. Você pode ir, ó, em chame, em moscas. Vai, vai. Matou meu bicho, foi, 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 foi. Gente, eu não quero pegar com você, eu quero pegar o bicho ali, mas não deu. Então a gente vai pegar aqui pedra de forma sombria. É um fôlego, né? Vou aproveitar, vou pegar essa aqui. E aí a gente vai ficar, calma, gente, calma, calma lá, calma lá, calma lá. E a gente vai subir pra cá, tá? A ideia é essa, dá um sim, chama o torrent, corre e mete perto. Prova. Socorre, socorre. Você não precisa fazer nada que não seja, né, importante. Vai vir pra cá, vai liberar a graça aqui e tá tudo certo, beleza? É que lá, vocês vão beirando a esquerda até ter uma subida. Basicamente é isso que vocês vão fazer até chegar aqui. Chegou aqui, meus amigos, sejam felizes. O que você pode fazer agora é usar isso daqui, ó. Use para obter uma abundância em runas, tá? A gente tem mais três níveis, eu vou aumentar um pouquinho mais o meu dano. Porque a gente viu que a gente tá com dano fraco pra matar o mó e pra fazer as coisas. E aqui é o melhor farming do jogo, tá? Porém, pra você farmar aqui, você vai ter que tá forte, como vocês viram. Mas daqui dá pra você farmar outras coisas. Por exemplo, vou equipar aqui meu arco e flechas, tá? A gente vai ter que pegar algumas flechinhas aqui, ó. E aí, com isso, a gente vai pegar e vai ter que acertar aquele pombo ali, tá vendo? Então, a gente vai vir, vai pegar aqui. Ó, ele vai vir pra cá, aí você vai lá e atira nele, ó. Mirou. Atirou, acertou. Ele vai correr, pular no buraco, caiu, GG, ganhou 11k de gold, tá bom? É basicamente isso. Esse daqui é um farm bem fácil. Eu não quero complicar a vida de vocês. E é um farm que vai garantir a cada dois, três bichos desse, uma certa quantidade de grana legal, tá ligado? Ó, ele bugou, tomou, caiu, correu, é, foi, bora. Show de bola, né? Beleza? Aí foi lá, 11 mil. Dá pra você usar pé de galinha e bufar isso daqui. Esse daqui é um ótimo farm e vai garantir pra gente chegar no nível mais alto aí facilmente, tá? Bora, pessoal. O que que eu fiz? Upei, né? A gente tá aqui farmando aqui o bichinho. Então eu upei tudo pra usar a Véu da Lua, tá? Que vocês vão entender mais tarde, que é a build que eu pretendo utilizar pra gente pelo menos derrotar o Mog e o Hadan. Porque a gente vai precisar derrotar esses dois bosses pra chegar na DLC. Não é só o Mog, tá? Eles anunciaram aí, teve um evento da Red Bull hoje. Eles falaram que se você, por contexto histórico, você precisa derrotar o Hadan. Se você não derrotar o Hadan, você não vai. Então, pra ajudar vocês a derrotarem o Hadan, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou lá, vou derrotar a Renala. A gente vai pegar um set de roupa. Vou pegar a Véu da Lua. Vou pegar também a Chama da Noite. A gente volta aqui pra farmar o resto dos 30 levels. Depois da gente derrotar o Hadan e o Mog. Se precisar mais. Porque, assim, a DLC vai tá quebrada. Quebrada no sentido, assim, de difícil. E a gente viu que tem várias armas novas. Que você precisa de muitos atributos. Muitas coisas pra subir ali. Pra dar um upscale da hora no dano. Então, depois disso, eu vou ensinar vocês a pegarem os melhores Tadismans. As melhores coisas. Os melhores combos. Pra gente ter um setzinho bom. Agora, matar a Renala, pegar o set, aprender a resetar a build. Que a gente vai precisar resetar na DLC. Porque a gente vai pegar armas incríveis. Inclusive, ali no Lame, nas duplas pra trás. Tá muito da hora de jogar. A gente vai fazer isso. E depois a gente vai o Hadan e matar o Mog. Beleza? A gente vai aqui pra margem do norte do lago de Liurnia. Que a gente já passou por lá no último vídeo. Tá? Então, a gente vai pra lá, pra margem do norte do lago. Vai passar... Aqui, ó. Eu vou... Cadê a Caverna do Dragão? Acho que o Covil do Dragão é aqui embaixo, ó. A gente já tem que correr pra lá. Ó, aqui, ó. Tá vendo o Covil do Dragão? Ele fica bem aqui, ó. Tá? Esse aqui é o Dragão. Esse aqui é o Covil dele. Você vai passar a milhão, tá? Não vai olhar pra trás. Vai pegar isso daqui, ó. Tá com esse cara aqui, ó. Pegou. Correu. E, mano, mete o pé, tá? Ah, quero ganhar do Dragão. Mano, vai por sua conta em risco. Não recomendo. Ele não é um cara do bem. Tá? E aí, a gente vai voltar lá pra onde a gente tinha o TP da Igreja da Rosa. Se vocês quiserem pegar aqui esse mapa dessa área aqui, é até bom, né? Eu vou... E agora, liberamos mais um mapa. Show de bola? Show de bola. Beleza. Agora temos todos esse mapa liberado. Não é muito difícil de liberar o mapa, vocês viram. Agora, a gente tem o quê? Ó, o lugar que você vai precisar vir também é aqui, tá? Mas aí, isso daqui é pra um outro momento. Tá? Você vai, libera essa graça. Provavelmente, você vai estar aqui no lago, se você quiser o explorar e tudo mais, ó. Aqui, nessa região, tem uma caverna. Aqui, ó. Essa caverna aqui, ó. Doideira. Tá? Lá dentro tem um lugar que você vai precisar, mas pro futuro do game. Não que você precise vir agora, tá? Mas, basicamente, isso. Beleza? Agora, vamos lá pra onde a gente precisa ir, de fato. Agora que a gente pegou a chave do Dragão, a gente deu o TP aqui, ó. Cidade do Portão da Academia. E a gente vai ter que subir lá, tá? Subir lá na maior cara de pau. Por que que a gente vai ter que subir lá na maior cara de pau? Porque, assim, tem como você ser teletransportado, tá? Lá tem, só que você concluir uma quest, se não me engano, tinha algum truquezinho pra gente fazer isso. E vamos do jeito fácil, pô. Como a gente tá seguindo a nossa campanha, a gente vai aqui pelos caminhos disponíveis pra gente, tá? Não precisa, necessariamente, sofrer muito. Passa aqui. A gente já pegou isso daqui, aquela hora. Aqui em cima tem uma escada. Vem cá, aqui, ó. Olha a escadinha aqui, ó. Maravilhoso. Pode passar correndo. Pula, galera, no avião. Passa aqui. Passa pela direita. Passa pelo mato. Vila esquerda. Pega reto. E chegou. É, é, esse tranquilo laço, não tem segredo, tá? Você não precisa sofrer. Não é uma jornada muito grande. E você libera aqui. Agora que a gente tem a chave, a gente pode entrar no portão. Vamos pegar aqui, ó. Mapa do local do encontro, que é pra ele mostrar onde você pega a chave. Mas como a gente já pegou a chave, a gente só entra. Porque a gente pode fazer isso, mas é de boa. Aqui a gente ainda vai pegar uns sete. Vai pegar alguns itens a mais. Então, vamos lá. Beleza? Aqui vão ter algumas lutas difíceis, tá? Mas a luta própria renala não é tão absurda, não. Então, no nível que a gente tá, né, que é o nível 68, tá bem tranquilo, tá? Como eu falei pra vocês, a gente já tá num nível bem legal. Quando a gente pegar a armadura do Cariani aqui, do soldado Cariani, a gente vai ter ali umas vantagens contra o armado. Só toma cuidado, que esse cara, eu vou fazer uma cara de jeito, umas jazinha, tá ligado? Isso daí vai ser chatinho só. Difícil, hein, não? Chatinho. Beleza? Pegar o hobby de Rael Ocária. Calma lá, amigão. Calma lá. Olha a fumaça. Foi. Todo mundo rodou. Pegamos, lutamos, passamos. Ó, isso daqui, depois a gente vai precisar disso daqui, mas a gente vai ganhar isso daqui de graça, tá? Então, relaxa. Isso aqui a gente vai ganhar com uma missão. Pode passar aqui. Pega aqui a manazinha. A gente vai passar pra cá, pra esquerda. Vai liberar a graça que tem aqui, tá? Dessa graça que tem aqui, você vai fazer o seguinte, tá? Eu vou só descansar aqui rapidão. A gente vai sair aqui na esquerda. Vai vir aqui. E aí, aí, aqui vai ter a parada dos mortos-vivos e tal, vai ter mó rolê. Saiu aqui, caiu, mano. Passa reto, vai direto. Direto e reto. Passa reto. Vireu pra direita. Passa reto. Vai ter uns caras aqui. Ah, recupera a galinha pra choca. Ai, ai. Calma lá, passou reto. Nossa. A galera tá muito, tá? Querendo me matar. Tá, tá. Opa, entrou aqui. Sumiu aqui. Olha o que tá ligado. Por isso que esses cachorros vão chato. Põe aqui, passou reto. Putz, isso aqui é o... Você não precisa loucar com esse cara aqui, não, tá? Vai te dar uma skill legalzinha. Vou pegar uma pedra de forma sombria-3 aqui. Basicamente, o que você tem que fazer aqui é pular aqui e subir, tá? Você pode vir por aqui, virar cá. Opa. Ó, dá um pulinho aqui. Sobe aqui. Vem cá. Pula ali. Opa. Aí, agora você sobe aqui. E ele já vai tá ali na frente, ó. Tá vendo ali, ó? Os caras vão tá cultivando ele. Cultuando ele, no caso. Sobe aqui. Corre. Vem. Pega o set completo. E vaza, irmão. Beleza? Se você quiser, não vai acontecer esse cara sem luta. Se você não quiser, você não luta. E aí, já vai ter o set do soldado cariano, tá? Beleza? Alguém aqui, ó. Pulou, caiu aqui. Você vai subir. Fica esperto pra sair daqui, tá? Pula pra trás. E subiu, beleza? Ficou de bola. Vem aqui. Ativou a graça. E estamos de força. Beleza? Agora a gente vai subir direto pro boss ali. Depois que a gente pegou o loot que a gente precisava. Não precisa lutar com essa galera. Ninguém aqui é propensado o suficiente. Só vai ter que botar com o lobo vermelho ali na frente, que é chatinho, tá? Ele realmente é chatinho. Você vai passar, acorda aí. Então vai subir. Ninguém vai te pegar. Agora eu recomendo. Toma o Elixir. Gata com seu fantasma na mão. Emboca seu fantasma. E agora só olhando pra ele. Só tomar cuidado. Só não subestima ele, tá? Que ele é fortinho. Por mais que ele seja forte. Ele dá bastante dano. Se não é só água limpa e nada, eu tô sendo a mesma coisa. Talvez invocar os lobos ou o gavião seja mais interessante. Tomou. Tomou duas. Mais uma ele morre. Beleza. Temos dele. Ele dá uma pedra memorial. E saiu aqui pra ir pra arrená-la automaticamente. A gente vai fazer o seguinte, tá? Tem dois caminhos. A gente pode ir pelo mais fácil e pelo mais difícil. Eu vou pelo mais fácil e pelo mais difícil ao mesmo tempo. Toma cuidado, porque isso aqui não é mais tranquilo pra você fazer. Recomendo você, por mais que você tenha liberado lá para ali, aqui é bem prático pra você fazer, mas é perigoso, tá? Inclusive ele tem uma pedra de forte, se não me engano. E assim que você pisar aqui, ó. Vai vir uma bola. Toma cuidado. Ai, ai, toma cuidado. Vamos subir, ó. Vai cair. Caiu pro lado, você vai pro outro. Beleza, passamos tranquilos. Ali vai ter um soldado que a gente vai ter meio que obrigado a lutar. Vamos ver aqui. Essa é a armadura dele que a gente vai ganhar, tá? Lá na... Bota uma. Aê, boa. Beleza, gente. A gente ganhou o escudo dele. Tranquilão. Agora é onde a parada começa a ficar um pouco rolezística. Por quê? Porque aqui em cima já vai ser a Renala. E pra liberar o... Invocação e tudo mais, a gente vai ter que derrotar ela, tá? A Renala é atrás dessa porta aqui. Recomendo você estar preparado pra isso. Vale muito a pena você... Já ter se bufado, ter feito tudo que você precisou fazer. Pega as armas que você precisar pegar. Inclusive, armaduras e tudo mais. Mas vamos lá. Vamos tentar ganhar dela aqui, na tranquilidade aqui. Ó. Vamos lá. Ela vai aparecer, vai falar, vai cantar. Aí, é isso. Pulamos. Ó. O segredinho dela, a princípio, é você matar essa Zé aqui, ó. Aí. Toma. Aí ela vai invocar outra Zé. Cadê? Beleza. Vai ter mais uma. Beleza. Aí ela vai cair. Cai pra nós, Renala. Aí. Boa. 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 Foi quase numa tacada só. Cês viram, né? Agora a mesma coisa. Ela vai voltar. Beleza? Toma cuidado. Ó. Inclusive, ela tem esse Zé aqui, ó. Ele é que pode estar em outro lugar aqui, tá? Toma cuidado. Legal. Adianta aí, mano. Foi. Passou. Eu vim sem braços, sem nada. Eu vim com o que eu acho. Beleza. Ganhando do nível 1 dela. O nível 1 dela é bem tranquilo. Agora a gente vai pro nível 2, que aí a parada fica diferenciada, né? Comigo. Eu nem uso mais. Ah, nossa, ó. Enfocam os seus lobinhos aí. Ah, eu mostrei. Beleza? Ó, carregou e... Tau! Tau! Quebrou a postura. Sangrou. E aí, gente. É isso. A gente tá forte, como eu falei. Não tá... Uau! Não é um segredo e tal, mas... Deu pra ganhar dela tranquilamente, né? Vocês viram que eu não tinha quase poção aqui. Lembrança da Renálica é uma runa dela também, mais 40 mil de dinheiro. Vale muito a pena, porque a gente upa dois níveis com isso. Beleza? Tu renascido de um ovo. Ó, a gente pode fazer um renascimento aqui, tá? E aí, com esse renascimento, a gente vai poder resetar nossa build. Pra isso, ela vai pedir uma Lágrima Larval. E aí, eu vou ensinar depois pra vocês como vocês pegam essa Lágrima Larval pra gente fazer isso, tá bom? Como a gente ainda não tem, porque a gente não explorou, é só pegar elas. Elas têm várias. Têm bosses, têm baús, têm lugares que dropam ela. E aí, eu vou mostrar pra vocês. Pegar ela. A primeira e mais fácil larva... Ó, a gente tem uma que fica... Sabe a Igreja da Rosa aqui? Entre esse altar e essa Igreja, tem uma lagosta que você pode matar. E ela é uma... Uma lágrima... Ela dropa uma Lágrima Larval. Mas a outra é aqui dentro. Lembra que eu falei que você precisaria desse TP aqui? Então. Com esse TP, a gente vai conseguir chegar aqui na cidade. No cemitério da cidade, tem... O que a gente precisa, tá? Com cuidado, que vocês vejam que não são amigáveis. Só corre por aqui, larejo. Ah, o binário é o aríquo. Beleza? Tranquilo. Vem de boinha. Subiu. Olha, tem um... Valeu pra você. Vem aqui. Pega a graça aqui. No vilarejo. E aí a gente tem o cemitério dele ali em cima. A gente vai lá no cemitério dele pegar. Ó, é ali no comecinho, mano. Aqui, ó. Chegou aqui. Você pode pegar ali o talismã com o cara. Mas é ali embaixo que você pega, tá? Você não precisa matar o boss. Não precisa fazer nada do que eu fiz. Aqui eu matei os caras. Matei o boss. Esses caras vão me matar aqui. Então, eu vou terminar eles. E aqui, ó. Lágrima larval. Com isso daqui, a gente já consegue fazer um reset. Beleza? Depois, como eu falei, tem vários e vários itens. Tem um aqui no lagostinho daqui. Tem na primeira cidade em dungeon que você mata. Tem um monte de lugar. Média também. Ó. Mas fica bem mais rápido. Tá vendo? Tá com a carga média, mas tá bem rápido. Dá pra depois colocar mais robustez e melhorar isso daqui. Primeiro, a gente vai precisar fazer o seguinte. A gente vai precisar vir aqui, ó. Nesta caverna aqui. Que é uma caverna de pedra de forja. Vou usar meu gavião. Vai a linha. Vou matar ele aqui só porque ele tá no nosso caminho. Matamos ele. Os soldados deles todos vão embora. Pegamos mais da morte. Pegamos cinza dos esqueletos. Esses esqueletos deles, milicianos, são sensacionais, tá? É mais por isso que eu quis matar ele do que qualquer outra coisa, tá? Vamos lá. Aqui. Ah, verdade. Aqui tem uma parada da tartaruga que você pode pegar que ajuda bastante. Deixa eu ver. Você vai botar a tartaruga. Vai fazer com que a gente tá com uma stamina um pouco elevada. Vai ser bem útil, tá? Eu vim aqui. Vai passar. Vai pegar. Não precisa nem matar as tartarugas, tadinha. Deixa elas aí. Vamos lá. Vamos lá, desce. Beleza? Vamos cá, pegamos. Pega o Snowbird. Pra você ficar full build, né? Com qualquer build que você vai fazer, você precisa de itens específicos e de muitos pontos. Eu vou morrer porque eu vou ser invadido aqui pela Anastácia. Olha, Anastácia. Eu não queria te matar, não. Ai. Ai, meu. Ai, meu. Ah, Anastácia. Ah, Anastácia. Completa vai dar um pouco mais de trampo do que só pegar a arma, tá? É aquilo que eu falei pra vocês. Você vai precisar upar bastante. Mas pra começo, a gente já tá bem, tá ligado? Tá bem. Joaquim, caiu ali, gente. Passa pra cá. Subiu aqui. Caiu ali. Vem aqui por cima. Passou por cima daqui. Você vai chegar aqui nesse penhasco, né? Vai vir aqui, ó. Deixa aquela... Aquela parada ali. Passa pra cá. E já é. Beleza? Inclusive, se você quiser dar uma parada, é só ir ali. Lá em cima tem aquele corte que vai te levar pra lá. E aqui é o Turil Gael, que é onde vai ter o boss no final, né? Pra vocês conseguirem passar e pegar a paradinha toda lá, tá? Você pode pegar aqui... Cadê? Deixa eu pegar aqui isso daqui. Vai tocar a trombeta. Vai encher meu saco. Bora. A gente pode ir embora. Eu não vou precisar lutar contra essa galera toda agora. Porque não é necessário, tá ligado? Porque eu não vou fazer essa dungeon agora já. Isso daria muito trabalho e eu não vou tomar esse tempo de vocês neste exato minuto. O boss, inclusive, fica aqui, ó. Fácil é onde chegar. É fácil de derrotar até. Não é tão absurdo. No nível atual que estamos, é bem tranquilo, tá? Vou só vir aqui. Saiu. Pegou a graça. E a gente vai lá farmar nosso XP, beleza? Certo. Farmamos aqui o que tínhamos que farmar. Agora alinhamos o nosso game, né? A gente tava aqui farmando, tudo bonitinho. A gente tá no nível 120 agora, se não me engano. Não subir pro 150 direto porque a gente vai fazer o que a gente precisa fazer. Vou pegar a véu da lua pra gente já começar a ter um dano mais interessante. Vamos ganhar do Radan e depois a gente vai ganhar do Mog. Assim, tem bastante coisa pra gente pegar do set ainda. Ainda se a gente for montar o set bonitinho, redondinho e tal. Eu vou te falar. Por que você quer essa build? Por que você vai montar essa build? Qual que é o plano? Por quê? Porque ela é muito forte, tá? Apesar de a gente ter pego a espada da chamada à noite. Pra fazer a espada da chamada à noite rodar bem, a gente vai precisar de coisas muito mais avançadas do que uma véu da lua. A véu da lua, por si só, a gente já consegue rodar ela legal, beleza? Nossa, eu entrei... Nossa, eu caí no bait, mano. Nossa, eu caí no bait. Eu me bentei sozinho. Ah, que grande runa. A gente pode continuar com a cão de caça sem precisar resetar a build. Eu sei que depois eu vou ter que resetar ela, porque na demo, na DLC, a gente vai ter coisas muito legais. Armas incríveis, armas muito fodas, que vão mudar totalmente o que a gente tá usando agora, né? O que eu quero falar pra vocês... Vale mais a pena, né, deixar de lado agora essa questão de resetar a build por conta de um atributo só que tá errado. O resto dos atributos estão bons e depois eu vou mostrar certinho aqui. O cara é raro tudo, beleza? Valeu. Meu Deus do céu. Vamos passar pra cá. Vamos passar aqui. Sai de mim, amigo. Sai de mim, amigo. Sai de mim, amigo. Corre. Beleza. Ah, agora a gente vai pegar a grande runa. Por que você quer pegar a grande runa já? Porque ela garante muitos pontos... Instantaneamente, tá ligado? Você não precisa sofrer. Ah, não lembro, isso aqui vai ter uma grande runa. Eu acho que... Ah, que eu posso usar. Droga. O que é verdade? Aqui vai ter sim. O arqueiro lá na frente usando umas flechadas na gente. Valeu. Foi. Esse cara é fraco, né? Só bater na perna dele aqui, ó. Não passa correndo só, né? A gente não precisa disso. Acho que é desnecessário. Ai, golpei. Os caras não querendo muito me matar. Não fiz nada pra ninguém. É, 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 é. Obrigado. Beleza Vamos usar aqui o UTP Olha, vem aqui Temos dois dedos mortos aqui Pegamos a grande runa Agora a gente pode vir aqui Grande runa Equipar a grande runa Pode fazer a mudança da cinza da guerra Belezinha Aqui que eu recomendo Por que a gente veio aqui Por que você foi aí Não precisava Se você for vir aqui Você consegue comprar isso Que dá pra gente comprar Caso você esteja sem Estou carregando dois Porque se você morrer Desativa a grande runa Agora sim a gente vai lá No túnel Gael Vamos lá, vamos começar aqui Agora vamos continuar aqui Agora sim a gente vai vir aqui E vai derrotar os caras no túnel Gael O que a gente vai fazer primeiramente Está vendo que eu não posso usar essa arma Não por enquanto A gente vai lá Usa e A gente ganha muito status Com esse status todo A gente consegue usar esse equipamento Porque agora nossos pontos ficarão em 65 inteligência Mente Fortitude De força Destreza Tudo Está tudo muito bom Está ligado Toma meu elixir Obre Toca de passarinho Opa calma lá Olha o lagartinho O lagartinho O lagartinho O lagartinho Está bem no fogo Não é uma esquerda Não é uma esquerda Não é uma esquerda Não é uma esquerda Vamos lá Opa Hoje não Nossa Eu mudei um pouco Aí ele Foi de base Chega Não morreu Mais uma Boa Bel da lua E mais um coração de dragão É isso Pronto Agora temos uma das armas Mais styles Para a gente poder Jogar Inclusive a gente pode jogar Com ela E com a Uchigatana Também E aí você pode fazer Um combo de duas Katanas Onde uma você vai Ó Ralsions Tá bom Então você pode brincar Você pode ainda fazer um Tá Para inimigos de perto E de longe Mas vamos tirar aqui Para a gente ficar Levinho A princípio Aprescer arma Um Dois Três Quatro Valei Faltou nível 5 Eu preciso achar a pedra nível 5 Com isso A gente melhora ela Ela vai melhorar muito Aí porque a gente tem Deixa eu Depois eu até Preciso resolver isso daí Aqui ó Eu tenho Seis Eu tenho nove Eu tenho a última Que é para poder Deixar ela mais dez Eu vai faltar sete e oito E isso Tá Aqui é o lírio Que eu falei Para a gente pegar as sombras Como a gente vai precisar Derrotar o Radan Dá para a gente pegar o Mímico Depois Ah é verdade Como a gente já derrotou o Godric Um dos pontos interessantes Que a gente pode fazer É vir aqui Falar com o Roger Tá aqui Roger Epa Fala aí amigo Vai usar Não agora Mas Beleza Ele foi lá Falei que derrotou Agora a gente tem A espadinha dele aqui Também tá E a espadinha dele É muito boa Porque a cinta da guerra Que está na espadinha dele É bem OP Tá A gente pode colocar ela Não precisa ficar com ela na mão Né Para não ficar pesando Então a gente pode ficar com ela de boa E só usa ela de vez em quando Pé para cá Agora a gente vai lá pegar O Radan Dá para a gente vir aqui Derrotar os bichos da árvore Dá Dá para a gente fazer vários Vários solezinhos Mas Não é uma ideia agora A gente fazer isso Depois a gente quiser upar mais Chegar a nível um pouco mais alto Chegar mais bem preparado Tá ok Tá ligado Mas eu tava vendo O pessoal com a build Nível 150 Na DLC E tava bem tranquilo Tipo assim Tava fraco Tava um pouquinho Não um pouquinho fraco Mas Tava um ponto a BKK Mas Você não tava com apelão Porque ela muda o sistema de item Nesse sistema de buffs E tal Muda um pouquinho Algumas coisinhas lá De upgrade Desse sistema de buff Não né Upgrade das árvores Coisas Então É mais de boinha E aqui Toca na cinza Beleza Aqui Vou falar Que é um pouco complexo De área de vocês Porque aqui Você vai ter que dar a bola Para o castelo E entrar para o outro lado É que tá fechado Tá vendo A gente vai vir por aqui Liberar para cá Beleza Sobe É um capacete Sobe Aí sobe aqui Ali tem um tigrinho Vai tigrinho Chegou aqui Opa Mas eu não quero A ideia daqui Não é ficar muito OP É ficar pronto Para DLC Mesmo porque A gente vai resetar Os pontos futuramente Toma lá Jovenzinho Toma A espada É braba A espada É braba É mais forte Né Caramba Falou Essa arma aqui Ela é muito forte Mano E se você tá Com muita int Que nem eu tô O dano do corte É muito brabo Ela causa sangramento Por isso que eu escolhi Ela para passar Tá ligado Porque ela é Ela é simples de usar Tá ligado As outras armas Precisaria fazer Um monte de buff Um monte de coisa E aqui eu só tô Com a espada Do véu da lua Né Nível 120 E acabou Não preciso de muito Mais que isso Eu sei que é muito Nível 120 Mas Como eu falei O farm que eu mostrei Para vocês Faz a gente chegar lá Rapidão Dá para chegar sem farm Dá para chegar sem farm Dá para ver vocês Estourando Fazendo as paradinhas Com certeza Inclusive recomendo Mas Estamos sem tempo E eu queria ensinar Para vocês a forma rápida De fazer isso Porque eu mesmo Estava buscando vídeos Como vai estar Com esse intuito E não achei Uma galera que fala Pô Faz isso e isso Você chega ali É que aqui Eu tô fazendo e mostrando Se fosse só para eu indicar O vídeo teria 10 minutos E seria um resumão No resumão Tá ligado É aqui que eu falei Que é um pouco complicado Quase isso daqui Mas dá mais colar de cor de céu Ainda logo Aqui ó Ai quase Ai meu Deus do céu Corre não O besourinho da morte Ó Pegamos Tá comendo em mim Mas eu te toquei Valeu Valeu Manda dourada Tudo daqui não precisa pegar Pode passar reto Só peguei por um simples motivo Se você quiser um time Mas aquela coisa de guerra Que o carinha deu é bom Depois Quando você for formar builds Na DLC e tudo mais Isso tudo vai ser bem utilizável Dependendo da Depois se quiser Subimos Aqui agora É bem simples Tem várias horas de você passar Mas o jeito mais rápido De você passar É por cima Vem pular lá na porta Você pode ser maluco E tentar ir de uma vez Ou você pode pular tudo E ir embora Porque por exemplo Os caras fazem por lá Se você vem por aqui E pular em direto Naquela outra porta Tá boa Chechê Caiu aqui Caiu aqui Pronto Resolvido Já não vai precisar Sofre Tá bom Aí você vai embora Vai pular dan Não precisa Sofre É isso Pular aqui Chegou aqui Tocou na graça Sentou na graça Pra poder recuperar As potes Tirar o veneno E segue o bairro E aí agora A gente vai aqui Avançar Chegamos aqui Na frente E temos O Blyde As outras missões Dos outros caras Eu não fiz ainda Então Provavelmente só vai ter O Blyde aqui Falado de General Radan Opa Era isso que eu precisava Pra deixar minha arma Mais seis Maravilhoso O Blyde aqui O Blyde aqui O Blyde aqui E pegou essa grande runa A celebração da guerra O Blyde aqui O Blyde aqui Fala aqui Comprar não É fortalecer arma Aí vel da lua Fortalece ela Fortalece ela Vai faltar A pedra sete E a pedra oito Mas aí Meus amigas Sucesso Vai Essa espada Sua é muito louca Poderia te matar Por ela Será que dá Não dá E a gente vai lá Pro campo de batalha Do Radan Essa luta é muito da hora E vai ser difícil Tá Não Não Achem que será fácil Chegamos aqui Vamos lá Nossa última Foi Fulvaceu Eu tava sem isso Aí uma coisa interessante Que você pode fazer É deixar aqui ó Pé de galinha Aqui ó Setado Pra você usar E agora a gente vai pra cima Do Radan Com tudo E mais um pouco Já ter tomado Já o elixir Mas não tomei Tá bem Vamos lá Cuidado Ó Vai ouvindo o som Do bagulho Vai invocando a galera Você não precisa Você não precisa Lutar sozinho Tá ligado Você pode invocar Quem você quiser O importante é ganhar Do Radan Eu tomei Cai Bem na mão Era mentira Ai Nossa Tomei Parece que eu moro Não bate Ah galera Batou Droga Agora Corre galera Corre galera Corre galera Corre galera Invoca quem dá aqui E corre Ele vai vir a milhão Ó Toma cuidado Corre pro lado Uh Foi Acabou pra ele Adeus Bora PG Pegamos a runa Ganhamos a lembrança Do flagelo estelar Habilita a cidade de Inocron Que é a cidade Inferior Pra gente pegar Várias coisas legais Lá E fazer algumas Questões Algumas Quests Antes de você sair Corradão Você pode voltar Aqui se você quiser Você pode vir E matar esse cara aqui Porque vai te dar Um talismo muito bom Beleza O que acontece A gente consegue Com esse talismo aqui A gente consegue pegar E usar aqui Aumenta o poder Ataque das habilidades E eu tô com a roupa Um potente Tá ligado Os caras Você vai soar na DLC. Já ia usar o Elixir sem querer. Bora. Boca mudou e tá tudo certo. Deixa os caras brigarem. A gente vai fazer o seguinte. Vai fazer o seguinte. Olha, os caras já estão apertando. Os caras não deixaram. Só tem que ficar um pouco longe. Quando a gente tem a sua mulher, velho. Olha os caras destruindo o cara. Olha os caras destruindo o cara. Olha os caras. O cara ajudando todo mundo aqui, ó. A gente vai matar em tudo. Eu não sei. Eu não sei. Eu nem tento o cara ativar. Vocês não precisavam a gente daqui. Já era. Valeu, galerinha. Vocês são os brabos. Vem com ele. É isso. Vencemos o grande runa do Mog. E tá tudo certo. Pegamos a lembrança do Mog. Chegamos no conteúdo da DLC. E está acabado. Viu, galera? Mano, vocês poderiam ter chegado aqui até antes, tá? Se fosse chamar a ajuda dos caras aqui. Deu pra ver que... Mano, você conseguiria, tipo, chegar aqui... Nível 80. Enfrentar o Mog. Você viu que eu não precisei fazer nada. Só assistir. Mas... Dá pra você fazer isso, tá ligado? Só que você vai chegar fraco na DLC. O que importa é que, no total, você está pronto, tá? Porque a DLC vai ser grande. E vai ter muito conteúdo. Agora que você já chegou no start pra DLC. Aproveita esse tempo. Vai farmar. Vai pegar talismã. Vai fazer um monte de coisa. Demorou? Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu. Falou. É nóis. Fui.